E aí pessoal, bem-vindos a mais vídeos de análise aqui no canal, o Eliton Silva aqui, e hoje vamos dar uma olhada na EOSUSD, que é uma moeda que falaram nos comentários, faz essa análise dessa moeda e tal, e eu vi, me dá uma olhada nela e vi que ela tá um pouco interessante, ela tá bem interessante, temos uma possibilidade de ter uma nova alta a partir desse ponto aqui, nos próximos dias, o que seria isso? O preço vem já no gráfico diário aqui de uma grande tendência de alta, tivemos uma correção até significativa aqui, por um bom período, e aí mais ou menos ali no mês passado, no dia 9, ela deu uma explosão para cima, e desde então só vem subindo, mas o que fazer agora? O preço já rompeu esse topo aqui em cima, que é uma resistência forte, a gente sabe que o preço rompendo essa resistência, dificilmente ele vai voltar abaixo dela, quando o preço passa uma resistência forte, ele vai ter dificuldades para voltar abaixo dela, e aí após isso, temos essa acumulação aqui, o preço formando uma figura de continuação, um padrão de continuação, lateralização, o preço andando de lado por alguns dias, caiu, tentou subir um pouquinho, caiu de novo, ficou lateral. Se a gente for aqui para um gráfico menor, como o gráfico de 4 horas, Então aqui no 4 horas a gente vê, é uma figura parecida com um triângulo ou uma cunha, que caso rompida, o preço deve andar um bocado, ou então pelo menos andar um pouco o suficiente para tocar esse topo aqui, podendo gerar boas operações para quem faz operações compradoras nesse tipo de padrão de continuação. Para os gráficos menores, como o H1, M15 e gráficos menores assim, eu acho difícil ter uma boa operação, uma operação mais curta. Mas por exemplo, se você olhar aqui o H1, a gente vê que o preço veio, lateralizou, rompeu forte, com volume forte, corrigiu, e agora ele pode fazer um pivô, rompendo essas resistências e ganhando força. Então podemos ter uma boa operação nesse ponto aqui. Então fiquem atentos, seria ali mais ou menos rompendo os 18 dólares e 45 centavos. A gente teria um bom rompimento, confirmando, fechando o candle acima. Claro, sempre esperem fechar candle com volume acima da média. O volume acima da média seria essas barras verdes aqui, ficarem acima dessa média laranja, dessa linha laranja. Então, basicamente é isso pessoal, é uma análise bem simples da iOS para vocês. Não tem muito o que falar dela, simplesmente ela está num momento muito bom e ela pode sim ter uma alta expressiva ainda, eu diria que podendo buscar pelo menos os 25 dólares, caso ela rompa esse triângulo aqui para cima. O que é muito mais provável que rompa para cima justamente porque o preço rompeu a resistência forte e vem tendência de alta já há um bom tempo. Então basicamente é isso, se você gostou, deixe o seu gostei, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Não deixe de conferir os outros vídeos do canal, lembre-se de clicar no sininho das notificações para não perder nenhum vídeo do canal e a gente se vê na próxima. See you next time!